e eu só vou galerinha beleza mano hoje estamos aqui do roblox e vamos jogarな' se ó seinn bumbum galerinha öffentlich cê tá doida então galerinha deixa o like pra ajudar bora que bora mano fez uman xenóveille se cada jóia weekend agora recomenda para uma nova pessoas novas pessoas vão poder assistir o nosso conteúdo então se você gosta do canal28 isso bateない ponerla é quatro pessoas aqui ó O cara da equipe é quatro pessoas Eu já tô aqui dentro com esse carinha aqui de cabelo Amarelinho O nome dele é Mas que porra é essa? Bora aí, começamos aqui, galerinha Estamos aqui, olha lá Que essa galerinha aqui é a minha equipe Aqui agora nós quatro, né? Nós quatro contra o Cacioto Flambando O que a gente tem que fazer, galerinha? A gente, olha Isso daqui não pega isso, isso daqui não pega Beleza Olha, isso daqui tem que pagar, não tem dinheiro pra pagar não Se você tem dinheiro, você recarrega aí Tem várias coisas novas Bora, tem que pegar um cartãozinho verde, galera Azul, olha lá Pegou o cartãozinho azul, bora lá abrir aqui a porta Cara já vai viajar, olha Aparece pra um, galera, quando aparece pra um Aparece pra mim também, entendeu? Então acho que assim Tudo que eu pegar, olha, vocês duas baterias Tudo que eu pegar vai aparecer pra todo mundo Então assim é bom, né? Aqui, aqui, trabalha em equipe Trabalha em equipe, melhor coisa que tem Deixa eu ver aqui, tem que dentro Aqui, aqui não Olha, o motor não tá pegando, tem que achar duas baterias Bora, bora, bora Agora eu vou pegar a segunda bateria Sai, 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 amigo, sai que você é minha Ai, ai, garoto Corre, 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 corre Apareceu pra ele também, então não era nem Não precisa ele pegar também Bora ligar meu drone aí, meu moleque Aí, esse é meu drone, galera, ó Meu drone, moleque, drone lindo Agora mais, piba Acertou, miserável Boa, abriu uma porta Agora vamos abrir a segunda porta Vai Boa, abriu a segunda porta Aí, ó Pode abrir o meu drone Bora, 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 bora Agora, pessoal Olha o monstro, ele apareceu um monstro Vocês viram? Vocês viram? Vou voltar Vai, tô com medo Vou voltar Ai, vou voltar Vou voltar Vou encarar Vou encarar Vem, caralho Vem, caralho Aí, ó Boa, garota Aí, ó Boa Aí sim, ó Acendendo Caraca, dois Tem que encontrar ovo, galera Pegando encontrar ovo Olha os parquinhos aqui, ó Que daora aí, ó A balança Boa, escorregador Aí, ó Vamos pegar um ovo aqui, ó Já vamos dar um ovo na boca Aí sim Já tá com fome Tome um Boa, garotinho Comi um Os pessoal subem Pra pegar mais ovo Não tem mais ovo aí, ó Será mais outro Temos que entregar a cita, galera Já entreguei um Voltação Olha lá Pegaram mais um ovo Boa Mas aí, pessoal Boa Põe, põe Tá indo pulando Aqui, aqui Tem um ovo aqui no jogo real, né Ó, não tem não, velho Não tem nada aqui, não Pegaram mais um ovo Bora, bora Bora, bora Vamos alimentar o monstro Corre, corre, corre Pra alimentar o monstro, menino Aí, ó Alimentar o monstro, ó Um Dois Três Quatro Cinco Aí, ó Boa Pegamos o cartãozinho Olha, o cara O cartãozinho O cara já pegou Se pegou o cartãozinho, cara É nóis, é nóis É nóis Bora, bora Bora que bora Aí, ó Já ligou o drone já Aí sim, mano Cara, muito rápido Ligou o drone, ó Ligou o drone também, galera Calma, vai, vai, vai Calma Já, abriu, já Já pegaram a marretinha Poxa, olha o cara com a marretinha Pô, é complicado, meu brulho Aí você não deu nem a marreta pra mim Não ia complicar Ó, bora Apareceu pra mim agora a marreta Vamos quebrar Vamos quebrar Quebra, quebra, quebra Aí, boa, garoto Iupi, iupi Agora falta eu Iupi Bora, bora Aí, pessoal Unidos, hein Unidos jamais serão vencidos Olha lá, olha o monstro aí, galera Olha o monstro aí Na parede aí, meu Deus Você é maluco, é? É aqui? É aqui? Cara, onde que é? Oxi Ah, lá atrás Lembrei Ô, meu Deus Se não é eu Se não é a gente vai ficar aqui, né Dá pra ver que Depois eu tô confuso, né, mano É eu mesmo, né, parceiro Olha lá, ali lá, galera Olha ali, mano Vermelho, ó Rosa, acho que é rosa aí, ó Boa Olha lá, tá vindo agora, galera, ó Aí, o negócio de... Aí, ó Descendo agora Bora Nossa, elevador, cadeira, né Elevador banco, né Poxa, é por aqui? Não, não, é por aqui não, amiga É por lá, amigo Não, amigo Ele morreu, cara Morri Meu amigo morreu, cara Mataram ele ali, doido Coitado Tá esperando? Bora lá, bora lá Bora me dar um play aqui, ó Bora Ihuu Ai, foi mal, cara Me espera aí, velho Foi mal aí, doido Depois você vai Tem um outro aí, ó Olha Um outro, doido Caraca Pula aqui Foi mal Desqueci um amigo lá Atrapou, meu Deus Olha lá Ah, logo ele chega aqui Pra ajudar Bora Aí, ó Eu não sei qual que é a cor, galera Mano, eu não sei qual que é a cor Não tem noção de qual é a cor dos biches, mano Vocês sabem aí Desculpa Desgraçado, vagabundo Entendeu? Aqui Se não os comentário Que não sei a cor dos biches Acho que é só um vez que eu sei, mano Cadê a capa do jogo Caraca É isso? Não É isso? Vamos ver se ela não é Meu Deus do céu Qual que é, mano? Aí, ó Abriu Boa, garota Agora eu vou pegar Vou pegar a chavinha O cartãozinho Ah, ele pegou Eu peguei também Olha lá, galera Olha lá, ele vindo Meu Deus Olha lá, galera É mó feio, mano É um pato Olha lá o pato Vai embora Dei, mano Corre, mano Meu Deus Agora, cara O que nós vamos fazer? Mano Olha lá, galera Meu Deus Tá aí Ai Deu erro Entendeu? Bora Olha lá, galera Ele vindo Vai, vai, vai Vai, pessoal Vai, mano E agora, cabelão Vai, vai, vai Aí, bora Abriu Bora Ai, meu Deus Corre, corre, corre Corre, corre Vai, vai, meu Corre Espera, espera Morri Você é maluco, é? Galera, tô aqui de novo Tô com essa amiga aqui José Tudo Tudo bom José ali, tudo bom Bora, gente Aí, boa Bora lá, Joseli Joseli É a melhor do mundo É a Joseli Joseli Bora, Joseli Tá lá pulando Boa, garota Vai liberar aqui, ó Aí, liberou Joseli Cuidado, colega Pra não cair, hein Vai calembar Vou ficar sozinha aqui Assim, me complica, né, Joseli Deixar nesse banco Sozinho aqui escuro Não tô chegando nada Pula aqui, ó Põe Bora Agora vai tentar ajudar Ah, não sei, cara Eu não sei, pessoal Pra não ter noção De quais as cores, velho Deixa Cara, que loucura Como você é burro Deixa a casa Joseli sabe tudo, né Joseli tudo bom Deixa com ela Porque, ó A vantagem dela Só atrapalha, ó Não sei a cor Eu sei que um é verde Deixa ela fazer Quando ela fazer, galera Ali a gente vai Pega o cartãozinho Por causa que é mais fácil A gente pegar o cartãozinho Do que a gente tentar fazer Agora que a gente não consegue, né Então, às vezes, galera Nós temos que deixar o outro fazer Pra gente aprender, entendeu É porque uma coisa nova na vida Na vida é assim, pessoal Você tem que Ver alguém fazer Não precisa aprender Porque se você for fazer Um negócio Não, como você já faz 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 Se você for fazer um negócio Que você nunca fez na vida Aquela primeira vez Sem você ter visto Você vai fazer errado, entendeu Então, deixa ela fazer A Joseli Ela é melhor Ela já deve ter feito Muitas vezes já Ó, mas os monstros, galera Parece ser mal Tanto que tem Aí, galera Abriu, abriu Pegar o cartãozinho Sai, Joseli Sai Pegar o cartãozinho Aí, vou Oxe, voltei Aí, galera Ali, filho de nada Sai Vai, mulher Vai embora, doido Joseli Olha, menino Me encarando Olha pra ele Olha pra mim Olha pra mim Não Vai, vai, vai Volte o drone Aí, galera Coloquei meu drone Vai, vai, vai Meu Deus do céu Ele vai descer Olha ele vindo Olha Olha Ficou indeciso Voltou Olha ele vindo aqui Vai Espera Espera logo Bora Bora Olha ele vindo aqui Cara Vai, Joseli Espera logo Bora, bora Bora, bora Corre, corre, corre Corre, corre Corre Vai, Joseli Meu Deus Dois mil anos Morri Terminar, galera Porque é melhor, né Olha lá Vai fazendo Vai fazendo Eu vou cantando aqui, tá bom Um passar o olho Outro outro E perguntou assim Vamos voar O outro falou Eu não consigo Aí ele falou Por quê? Porque eu estou com preguiça Aí os patos não voou Aí os patos... E olha quem acreditou A ciumenta voltou Pra me ajudar Ciumenta Você é a mulher da minha vida Daqui uns anos nós vamos se conhecer Você é mago, coé Aí, boa, garota Valeu Puxa, voltei Olha lá, galera Ó Meu Deus do céu Ciumenta, meu Deus Agora já era ciumenta Ciumenta Olha o bicho vindo, moleque Olha lá, galera Olha lá Olha pra ela Olha pra mim, não, doido Olha, ele tá vindo Ai, se mexe Isso tem nós dois Meu Deus O que eu vou fazer, mano? Vai, 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 vai Olha, tá, chega Eu não vou olhar pra ele, não Ele tá chcando a ladeira Vai, vai, vai Ai, libera Vai logo Cadê ele? Meu Deus do céu Ai, liberou, galera Liberou Bora, tchau Vai, ciumenta Corre Sabe se quer puder Vai, corre Vai, vai, vai Vai, meu Deus Tô indo certinho Tô indo certinho, galera Pulei Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai ciumenta Vai, ciumenta Vai, ciumenta Boa, morreu Aê, moleque Vitória Nossa Boa, ciumenta Melhor do mundo Uhul Leve a ciumenta Ai, ciumenta Melhor de todas, galera Aí, ó Falei pra vocês Que a gente ia passar A gente ia matar ele, mano Agora nós temos que lá Pra dentro lá, ó Eu só passei Por causa da ciumenta Ela é a melhor que tem, cara Não sabe para vocês, ciumenta Um dia eu quero encontrar vocês de novo, hein Olha lá, ciumenta é a melhor que tem, galera É uma das melhores Boa aí, ó Ciumenta Para Ciumenta Aí, ó Boa Aí, ciumenta Aí, garota Melhor de todas Aí, olha lá Olha lá, virou boa O meu drone é preguiçoso, galera Aí, só vai depois Que todo mundo já faz tudo, entendeu Então, olha lá, olha lá Ih, vai cair, doido Sai daí, doido Nossa Tô alto, não cai não, mano Aí, ciumenta Eu vou sair daqui Eu não confio, né Ciumenta Ciumenta Eu não confio, ciumenta Fala pra ciumenta Eu já tenho medo, já de altura Sou medo, galera Sou medo de altura Não sei vocês, mas eu morro de me Olha lá, tá subindo, subindo Vamos descer Porque a ciumenta Ela parou de ciumenta Ela não quer mais ciumenta Ela é uma ciumenta Porque ela é ciumenta Aí Aí, garota Ai, como é que eu entendi? Aí, porra, como é que eu entendi? Ih, hum É aqui? É aqui, não É aqui, galera Vamos descer, ó Vamos descer Uhul Tchau Vamos descendo Ganhei um emblema, galera Uma conquista aqui, hein Ganhei uma conquista ciumenta Ai, você é a melhor Eu sabia ciumenta Eu sabia também Aí, galera Aí, conseguimos, moleque Vitória foi nossa Pelo jeito, deu tudo certo Não temos problema nenhum, né Por enquanto Olha lá Galera, problema Ai, meu Não olhando aqui, galera Bicho verde Ó, o capsaque foi bem Morri É aqui